Música Dois policiais são presos por tráfico de drogas. Eles estavam com malas, com entorpecentes que seriam distribuídos na capital. Motoristas do transporte coletivo saem das garagens sem a presença do cobrador. Pelo menos 22 ônibus estão nessa situação. Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas confirma que o Estado registra 4 mortes na última semana por síndrome respiratória aguda. Grave doença causada pelo vírus da gripe influenza A, H1N1, que está circulando no Estado. Homem é assassinado durante um tiroteio na Avenida Altais Mirim, na Zona Leste de Manaus. Adolescente é picado por uma cobra venenosa em uma comunidade rural aqui da capital. Um helicóptero da Secretaria de Segurança Pública resgatou o menor, que está em observação no Hospital Tropical. Isso e muito mais agora no 6 Horas Notícias, que já começou. Olá, muito bom dia. Quase mil profissionais de enfermagem, entre auxiliares, técnicos e enfermeiros, participaram da primeira caminhada pela valorização da enfermagem na manhã deste domingo no Complexo Turístico da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. A caminhada teve concentração na pista de skate e percorreu a Avenida Coronel Teixeira até o Hotel Tropical. Quase mil profissionais de enfermagem estiveram presentes nesse primeiro ato em valorização à área da saúde. Entre as reivindicações dos profissionais estão a regulamentação da carga horária de 30 horas e da lei do descanso, além do fim do ensino à distância para a categoria. O combate à violência contra os profissionais e remuneração digna sem atrasos salariais também foram exigências exibidas em camisas e cartazes. Nossa profissão começou subseviente a uma série de coisas, até mesmo a uma outra profissão. Mas nós não iremos admitir em momento algum nós continuarmos sendo subseviente. A enfermagem não é subseviente. A caminhada, que começou por volta das sete e meia da manhã, durou até as nove horas. Agentes de trânsito foram deslocados para o local para orientar os condutores. Uma profissão tão importante tem que ser valorizada. A gente vai até a região metropolitana de Manaus porque uma manifestação percorreu as ruas de Manacapuru no fim da tarde desse sábado. Os manifestantes protestaram contra a atual gestão do município e, segundo os organizadores, está deixando a cidade ao léu. Segundo os manifestantes, a manifestação aconteceu ao mesmo tempo em que o Ministério Público Estadual pede o afastamento do prefeito Beto D'Angelo no cargo da Prefeitura Municipal por ato de improbidade administrativa junto com o Poder Judiciário. E hoje, representantes de 14 países da América se reúnem na cidade de Bogotá, na Colômbia, para discutir a situação crítica da Venezuela e analisar formas de contribuir para a restauração da democracia no país. Segundo o vice-presidente Hamilton Mourão, o Brasil vai defender entre os países do grupo uma pressão diplomática para o isolamento internacional do regime maduro e manter a linha de não intervenção. Acreditando na pressão diplomática e econômica para buscar uma solução. A reunião também contará com a presença do vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence. Situação difícil, né? O sindicato dos rodoviários constatou que motorista do transporte coletivo estavam saindo das garagens sem a presença do cobrador. Pelo menos 22 ônibus foram identificados nessa situação. Juliano Couto esteve em uma das estações de ônibus no bairro de Flores. E conta melhor pra gente, Juliano. Segundo o sindicato dos rodoviários, mais de 20 ônibus do transporte coletivo estavam saindo das garagens apenas com o motorista, sem cobrador de ônibus. O próprio motorista é quem estava cobrando a passagem dos passageiros. E o que aconteceu foi o seguinte, alguns ônibus foram impedidos, inclusive, de sair das garagens por esse motivo. O próprio vice-presidente, Josenildo Mossoró, esteve presente nesses locais, nas garagens, para impedir que esses ônibus saíssem às ruas apenas com os motoristas. As empresas que foram notificadas pelo sindicato dos rodoviários, foi a Líder, a Vega, a Expresso Coroado. Essas empresas devem dar explicações, porque, de acordo com o sindicato, uma lei municipal proíbe que o motorista do transporte coletivo possa fazer aí esse trabalho. Aqui, por exemplo, na garagem do Rio Maracanã, no bairro de Flores, um ônibus também teria saído apenas com o motorista. Volto com vocês no estúdio. Muito obrigado, Juliano. Agora, Gabriela, o que eu não consigo entender é que, como esses 22 ônibus saem das garagens sem os trabalhadores, o cobrador, que é muito importante dentro de um ônibus, né? A gente sabe que o motorista precisa prestar atenção aonde? Na direção. E como é que ele vai? Passar troco, vai aí dar atenção pro passageiro, estando ali dirigindo e sendo cobrador ao mesmo tempo. Mas as empresas ainda não deram resposta porque essa situação acontece. Agora, 22 ônibus de diferentes empresas, é muito estranho isso, né? A cada dia é uma novidade no nosso transporte público aqui da capital. Sem falar também, né, que os ônibus estão aí em más condições para o usuário do transporte público. E, além da falta de segurança, né, que muitas pessoas que pegam esse transporte passam, né, ainda mais nessas áreas mais longes aqui da capital. A gente pede aí ao sindicato dos rodoviários que eles mandem a nota pra gente. É verdade. As empresas, elas têm que dar essa resposta aí, principalmente para o sindicato, né, como você muito bem disse agora, pro sindicato saber aí o que que tá acontecendo. Porque as pessoas não reclamam que não tem ônibus, as pessoas reclamam que não tem ônibus, as pessoas reclamam que os ônibus estão aí em situação realmente precária. Mas a gente quer saber aí a resposta, principalmente das empresas responsáveis aí, por que que esses 22 ônibus estão saindo sem cobrador. Será que vai ser extingue aí, vai ficar sem essa função aí do cobrador? A gente quer resposta até o fim do dia aqui, que a gente dá aqui nos nossos telos. Os usuários reclamam e precisam dessa resposta, viu, sindicato? Olha só, dois policiais, sendo um civil e um PM, foram presos por tráfico de drogas em Manaus. Eles estavam com malas de drogas que seriam distribuídas na capital. O policial civil, Lucian Virgulino Carlos, de 39 anos, e o soldado da Polícia Militar, Caio da Silva Lima, de 29 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas e a Associação para o Tráfico, na manhã deste domingo, no porto de Manaus. Uma equipe da Secretaria Executiva de Junta de Operações se deslocou até o local após uma reclamação anônima de que dois policiais iriam receber uma grande quantidade de drogas no centro de Manaus. Por volta de seis horas da manhã, o barco Marizia 7 atracou aqui no porto de Manaus. Os dois policiais entraram na embarcação e de lá saíram com duas malas com cerca de oito pacotes de entorpecentes. Era maconha do tipo skank. Depois, eles entraram em um carro modelo Voyage, mas a dupla não percebeu que estava sendo observada por uma equipe de investigação. Os dois foram abordados pelas equipes na altura de uma universidade na avenida Getúlio Vargas e lá receberam voz de prisão. Lucian e Caio foram conduzidos ao primeiro DIP para as providências cabíveis. Não, tem que tomar todas as medidas cabíveis, até porque a gente está todo dia aqui mostrando a falta de segurança na capital, mas a gente não culpa, lógico, os policiais por falta de segurança, não. A gente culpa, a gente põe aí a responsabilidade para cima da Secretaria de Segurança Pública para que possa solucionar os nossos problemas. Mas agora a gente, como diz o ditado, né? Sempre tem uma maçã podre no meio aí da fruteira. Então, assim, a gente vê esses dois policiais aí cometendo ato de criminalidade, é tráfico de drogas. Dois representantes aí da segurança, minha gente, cometendo isso, indo lá no porto, dentro do barco, pegando a droga para comercializar aqui pela capital. Isso é um verdadeiro absurdo. Cadê aí o comprometimento com o cidadão? É essa a pergunta que a gente faz e vai ter que pagar pelo que eles fizeram, né? Vão ter que ficar aí na corrigidoria, pagando aí os serviços para poder aí voltar ou nunca mais voltar a exercer esse cargo tão importante aqui no mundo inteiro, não é verdade? Olha só, são 6 horas e 10 minutos. A nossa repórter Meixa Pinhama vai trazer aqui o que aconteceu, na noite desse fim de semana, que está sangrento, né, May? Muito bom dia para você. Como é que foi aí, o que aconteceu durante a noite, nesse fim de semana, aqui na cidade de Manaus? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Bruno. Bom dia, Gabi. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa 6 Horas Notícias, início de semana, segunda-feira, e eu já desejo muitas coisas boas aí a todos nós. Olha, vamos falar sobre as ocorrências policiais que aconteceram nesse sábado e domingo. Lá na Zona Leste, na Avenida Altais Mirim, um homem foi assassinado durante um tiroteio. Ele foi atingido com três tiros, dois deles na cabeça. Ele foi identificado apenas como barão. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde deve passar por exames, e a polícia já está investigando esse caso para tentar descobrir a motivação e os autores desse crime. E lá no Viver Melhor, um homem de 27 anos foi preso depois de ter matado o próprio irmão com uma facada no pescoço. Ele teria, no caso, brigado com a mãe por conta batido na mãe, devido a mãe ter se recusado a dar dinheiro a esse irmão para comprar drogas. Até agora, a polícia também está investigando esse caso. E ontem, lá no bairro Monticião, um homem de 34 anos foi assassinado a tiros dentro da própria casa. O crime aconteceu lá na Rua X, na Zona Leste de Manaus. Ele foi identificado apenas como Josué e estava dentro do quarto dele quando ele foi surpreendido por esses criminosos que invadiram a casa dele. Depois de ter assassinado Josué, esses suspeitos fugiram a pé tranquilamente a Delegacia de Homicídios e Sequestros informou que esse crime pode estar relacionado ao acerto de contas pelo tráfico de drogas, o que tem matado muito na nossa cidade realmente essa briga entre facções ou de pessoas que estejam envolvidas com o mundo do crime, ou seja, com as drogas. Bruno Gabi, essas foram as ocorrências de sábado, domingo e daqui a pouquinho eu volto com mais notícias. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Amei Chapiama, ao vivo, trazendo as informações aí, as ocorrências sobre policiais. Amei está muito elegante hoje, nessa segunda-feira. Daqui a pouco ela volta com a gente falando sobre outros assuntos ao vivo, né, Gabriela? Agora um caso revoltante. Uma criança de 12 anos foi violentada e estuprada em um terreno baldio na zona norte-oeste de Manaus. Uma criança de 12 anos caminha sozinha na rua. Era sábado de manhã, ela ia para a aula de informática. A pequena resolveu pegar um atalho. Veja nas imagens este homem logo atrás dela. Ele está sendo procurado pela polícia. É ele que, segundo a garota, vai estuprá-la na próxima rua. A mãe da menina está em estado de choque. Eu me sinto, estou me sentindo muito mal com isso. Estou me sentindo destruída. Não consegui dormir a noite toda, pensando no fato que aconteceu. Porque é uma criança, entendeu? E eu quero justiça. Eu quero justiça que fizeram com ela. Eu quero que prenda esse marginal. Eu não deveria nem estar no mundo uma criatura dessa. A menina conta que não percebeu que estava sendo seguida. Eu estava indo para a parada de ônibus. Aí eu percebi, pá, só que para mim é normal, né? Porque eu sempre fui para a escola e tal. Eu achava que tinha gente indo para a padaria ou alguma coisa do tipo. Só que aí ele veio por trás de mim e falou, me segue. Falou assim, estou meio ameaçador. E eu falei, eu não falei nada porque eu fiquei sem reação. Sete e quinze da manhã. A menina caminhava aqui por esta rua na comunidade Carlos Braga. As imagens mostram ela caminhando. E logo em seguida, um homem aparece atrás. Ele começa a perseguir lentamente a criança de 12 anos. Pelas imagens, mostradas aqui por uma das câmeras de segurança de uma das casas aqui da rua, a imagem termina exatamente aqui neste ponto. E aí agora a gente vai contar o que aconteceu daqui para frente. A menina passou aqui por este local. Ela dobrou aqui esta rua e aí mais ou menos aqui neste ponto ela foi abordada por este homem. E aí ele veio trazendo ela. A rua, infelizmente, às sete e quinze da manhã aqui na comunidade estava deserta. Não tinha por quem a menina pedia ajuda. E aí ele foi trazendo ela por aqui. tem uma outra casa que ninguém percebeu que ele estava trazendo a menina para estuprar a criança. Ela não tinha por quem pedir ajuda. E ele trouxe ela exatamente aqui neste local. É um terreno deserto, baldio. E aí tem alguns contêineres e umas caçambas abandonadas neste local que ele trouxe a menina. E aí por trás aqui desta estrutura de ferro ele levou a criança ali para trás e cometeu o estupro. Agora se você pensa que essa é a parte mais cruel da história ainda não terminou não. Porque depois que ele estuprou a criança ele pediu para ela continuar aqui no local e disse que iria voltar. E ela com medo ela permaneceu aqui. Dez minutos depois ele voltou aqui no local e estuprou a criança pela segunda vez. Imagina a situação. Uma criança de 12 anos foi estuprada duas vezes por este homem. Depois ele deixou o local e a criança ficou aqui jogada abandonada cheia de traumas. foi quando ela pediu ajuda aqui dos vizinhos e os vizinhos comunicaram à família da criança que também acionou a polícia. A polícia já fez a sua parte a criança já fez junto com a família o boletim de ocorrência de acordo com a madraça da criança ela chegou a tomar alguns medicamentos e agora a polícia está à procura deste homem que aparece no vídeo. Qualquer informação pode ser passada à polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Só corrigindo o caso foi na comunidade Carlos Braga. Agora olha que absurdo né Bruno? Uma criança indefesa sendo estuprada. É muito triste ver esse tipo de realidade aqui no nosso Amazonas e em todo o Brasil essas mentes doentias como pode uma criança né Bruno? É muito triste ver essa situação a gente fica pensando no trauma em que essa criança vai sofrer. É verdade agora deixa a cara dele estampada aí por favor direção porque um homem desse no mínimo ele é mais do que doente ele persegue a criança ele vai atrás da criança leva para um terreno baldio e estupra por duas vezes o mais triste de toda a história é ver a criança contando o depoimento uma mãe chorando a gente mostra toda semana casos como esses aqui na nossa capital agora se você tem informações sobre esse monstro aí você pode ligar no 181 a sua identidade não será revelada então a gente quer chegar até a prisão desse homem viu? Ele circula ali no Carlos Braga pelo que a gente sabe perseguiu a menina levou para o terreno baldio como muito bem mostrou o Larry e o Juliano Couto aí ó a gente mostra aqui a realidade minha gente a gente não quer aqui sensacionalismo não a gente quer mostrar a realidade então se você tem informações sobre esse homem ligue no 181 que a gente vai aí correr atrás também para colocar esse homem atrás das grades e a polícia com certeza fazendo a parte dela agora a gente sai desse doente e fala doutro porque no Tarumã na zona oeste de Manaus um bebê foi encontrado morto ele nasceu prematuro e acredite seria fruto de um estupro cometido pelo próprio pai da filha de 15 anos 15 anos de idade o mesmo pai também teria violentado a outra filha de apenas 7 anos o choro é de uma menina de apenas 15 anos de idade que acaba de perder um filho de quase dois meses o bebê morava nesta casa na comunidade cidade das luzes Tarumã zona oeste de Manaus e passava por um tratamento por ter nascido prematura aos 7 meses a mãe teria acordado às 6 da manhã deste sábado para dar a medicação ao filho quando percebeu que ele já não estava mais respirando a causa da morte ainda é desconhecida a última consulta dela foi na quinta-feira na maternidade Moura Tapajós e eles informaram que a criança estava tudo bem com a criança e agora só a perícia que pode constatar realmente sim, a causa da morte somente o Instituto Médico Legal que pode dizer qual foi o motivo da morte da criança além da dor da perda de um filho a mãe da criança carrega um trauma ela diz ter sido abusada pelo próprio pai segundo a adolescente o bebê é fruto de um estupro do pai biológico ela diz que vinha sendo abusada desde os 10 anos de idade em depoimento a jovem relatou que a criança teria nascido prematura porque o pai a forçou a ter relações sexuais com ele ao sétimo mês de gravidez nesse mesmo dia do abuso a criança nasceu o pai foi identificado como Edivan Gomes de Souza de 40 anos e está preso no CDPM2 desde o dia 2 de janeiro deste ano horas depois da adolescente ter o bebê segundo a polícia no dia da prisão enquanto o adolescente dava a luz ao filho e ao mesmo tempo o neto dele o homem ainda teria estuprado a outra filha uma criança de apenas 7 anos de idade ele escapou de ser linchado por moradores da comunidade eles dormiram aí a noite ele pegou e fez isso só que a menina conseguiu se soltar e correu isso correu a direção ela correu essa rua assim a direção a casa da avó a de 7 só que sempre tem uns pessoal na rua aí tinha uns meninos na rua achou estranho o que está fazendo correndo ela meu pai tampou minha boca fez isso comigo quando os pessoal olharam ela estava toda segmentada aí os pessoal já imaginaram que tinha sido um estupro o laudo do IML apontou que a menina de 7 anos teve ruptura nos órgãos genitais por isso ainda passa por tratamentos ginecológicos e psicológicos ela está sob a guarda da tia adolescente mãe do bebê confessou os abusos logo depois que a irmã menor foi estuprada quando ela teve o bebê que levaram a menina que a polícia foi na maternidade já que a polícia tem uma grávida eles já foram saber o que tinha acontecido aí ela pegou e abriu o jogo aí perguntaram dele a mãe da menina disse que ele assumiu que ele tinha realmente feito isso para esta psicóloga o abusador geralmente pratica o crime por dois motivos e as sequelas do trauma poderão ser grandes caso as duas irmãs não passem por um acompanhamento psicológico ela pode ter consequências graves quando eu falo de consequências é relacionado a esses comportamentos que podem ser desconfiança em relação aos outros devido ao ato um retraimento a pessoa pode se tornar introvertida como elas estão em idades escolares o rendimento escolar dela pode ser diminuído entre outros fatores mas socialmente será abalado caso não haja esse suporte a gente a sociedade agradece por um homem como esse está aí por trás das grades que é revoltante Bruno ver uma situação como essa um pai de família praticando um crime como esse contra as próprias filhas duas meninas duas crianças de menor é verdade aí a gente vê a polícia agindo a polícia correndo atrás mesmo colocou já agora por isso que a população se revolta porque vê um pai fazer isso com as próprias filhas agora pode voltar aqui pra gente emeter pode voltar aqui pra gente sabe por quê porque esse pai aí vai agora brincar sabe onde lá no CDPM lá ele vai aprender a se endireitar são que horas em Manaus 6h24 nós vamos ao vivo pra Pedro Teixeira onde o trânsito tá ali ó por enquanto tranquilo né Gabi por enquanto tranquilo é segunda-feira o pessoal ainda tá com preguiça de sair de casa mas daqui a pouco o negócio pega depois do intervalo você vai conferir uma entrevista sobre ansiedade tem transtorno tem muitos problemas com isso viu é já já depois do intervalo a gente volta com transtorno de ansiedade vamos falar sobre esse assunto até já até daqui a pouco tchau 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 tchau